Olá amigos, no episódio de hoje vamos assistir mais um vídeo inédito do trabalho da Rota. Estava embarcado uma equipe de Rota Comando em 2008, pouco antes do filme Rota Comando. Em patrulhamento pela Zona Oeste de São Paulo, nos deparamos com dois indivíduos, próximos às duas motos, em atitude suspeita. E ao serem abordados pela Rota Raiz, vejam o que aconteceu. Rota Raiz 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 E o Cascão? Quem é o Cascão? Cascão é o que? E aí? Ele tá junto com você Ele que ligou aqui Então esse moleque que vem da moto pra ele O cara que vem da moto pra ele Você não fez o Cascão, conhece? Mas o Cascão tá no seu celular Então, foi que ele deu o nome Você já perguntou o nome do cara? É pra ele ligar Quando foi que você... Você foi buscar a moto com ele? Você não foi buscar a moto com ele? Você não foi buscar a moto com ele? Você não foi levar lá na casa dele Foi lá no lugar pra buscar a moto? Não, ele que me levou Então, ele foi junto com você na garupa lá buscar a moto Foi? Eu tava lá, encontrei ele Na onde você pegou ele? Na Itaipa Essa moto parou agora há pouco Voltou quente ainda Foi isso? Vocês vieram de lá pra cá, a moto parou Quando você já tá com um pezinho, vamo embora Foi isso? Então parou, você foi lá com ele na garupa Ele te levou até lá onde quer Foi pra buscar a moto? Eu tô vendo o carro Agora, o carro foi a moto Eu tô meазывando na braçinha Pouço quando eu arrastei Deixa eu ver o carro Pra eu ver quinhentos agora Ia dar setecentos de cola Aí ele falou assim Ó, que é lá as mortes querem oito Vem? A moto tá zeradinha Não, beleza Daí ele falou assim Ó a chave que roule Não dá pra abrir tanto Eu estou lá Então eu pego Pegando sem a moto Vem que eu tava vendo a moto Ele parou, desligou. Daí eu pensei em voltar, mas eu já tava longe. Daí ele pegou e falou assim, eu peguei e agora eles se viram aqui. Foi essa hora aí que eu peguei a volta aí e parei lá. Não pode ficar bem longe. Agora a gente tem um circuito ali. Tem apenas um enrascado no meio. Enrascado no meio. Estão passando o trecho. Vamos despedir. Tem que ser instalado, tem que ser instalado. Tem que ser instalado o tempo. Vou pedir a placa da automata. Two days. Vou pedir a placa da automata na rede também. Esse aqui já pode vir. Esse aqui já pode vir? Não, não. Caminha. Para aqui, senta. Caminha. Para aqui, senta. Caminha. Para aqui, senta. 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 Tá me entendendo? Abaixa a cabeça aí, os dois. E o desfecho dessa ocorrência não poderia ser diferente, mas você vai assistir amanhã aqui no meu canal como eles foram conduzidos, a chegada no distrito policial e o flagrante pela autoridade policial. Não percam, amanhã, aqui no canal, o desfecho desse dia de patrulhamento. Um grande abraço a todos, espero que se inscrevam aqui no meu canal, deixem o like e o comentário e, se possível, um valeu. Grande abraço e espero por vocês amanhã. Diretor Elia Júnior